Olá, que bom que você tá aí. Eu sou José Marcelo Santos e este é o Citricultura. E no programa de hoje a gente vai falar da pinta preta dos cítros, também conhecida como mancha preta. É considerada uma das doenças mais importantes da citricultura brasileira e mundial. E estudos feitos desde o ano 2000 sobre a tecnologia de aplicação indicam o volume de cauda mais eficiente para o controle da doença, seja para a fruta destinada ao suco ou seja para a fruta de mesa. Quem está aqui comigo para falar sobre o assunto é o Geraldo Silva Júnior, que é pesquisador científico do Fundecitrus. Geraldo, seja muito bem-vindo aqui ao AgroMais. Muito bom ter você aqui com a gente, viu? Muito obrigado, José Marcelo. É um prazer estar aqui com vocês e estarei à disposição para responder tudo o que for preciso a respeito dessa importante doença que você mencionou. Então, começa explicando para a gente. Essa é uma doença que tira o sono dos citricultores brasileiros desde quando, hein? Essa doença, José Marcelo, ela chegou no Brasil na década de 80. Ela chegou primeiramente no Rio de Janeiro e depois foi para o Rio Grande do Sul, ali em 86. E quando ela chegou em São Paulo, em 92, 93, que ela acabou se espalhando para o resto do país, porque São Paulo é uma referência em produção de citros e aqui está praticamente 80%, 70, 80% do que se produz laranja no país. Então, passou a estar presente nesse nesse importante parque citrícola na década de 90. E daí ela foi aparecendo em outros estados ao longo dos anos 2000 e hoje ela só não está presente em algumas regiões ali entre Bahia e Sergipe, né? Regiões citrícolas ali no Pará. Nos outros estados tem relatos de ocorrência, estados produtores de citros, né? Então, desde o sul, sudoeste, passando ali na Bahia tem alguns relatos, centro-oeste também e no Amazonas também já tem relato da doença. E como foi que essa doença chegou ao Brasil? Se conhece a origem dela? Então, a gente imagina que ela possa ter chegado em algum material que tenha vindo da Ásia, a gente não sabe, é difícil prever ou até mesmo de alguns materiais de outros países que já tinham a doença, por exemplo, como a África do Sul. A África do Sul já tem essa doença há bastante tempo e a gente até aprende muito com eles, porque eles têm um know-how nessa doença muito grande, então pode ser que tenha vindo um centro de origem do citros lá também, que é a doença endêmica na Ásia ou até mesmo da África do Sul para cá. É difícil a gente saber, porque pode ter sido algum material vegetal e que foi plantado e tinha essa doença, porque quando a muda ela é plantada, você não vai ver sintoma, porque o sintoma geralmente ocorre nos frutos. Então, muitas vezes você vai plantar uma muda que ela está assintomática, não é possível ver os sintomas. Aí, à medida que essas folhas vão caindo ao solo, vão produzindo os esporos do fungo, a doença causada por um fungo, e ele vai atingir os frutos. Aí, nos frutos, a gente vai ver os sintomas, mas essa muda vai crescer e virar uma planta produtiva depois de aproximadamente três anos. E isso significa que essa doença, ela pode ficar hibernada na fruta, na muda, durante quanto tempo aí? Então, esse fungo pode ser depositado, o esporo do fungo, sobre uma folha, e quando essa folha cai ao solo, ela vai entrar em decomposição, que vai começar a produzir esses esporos do fungo. Então, isso pode demorar aí até a vida útil da folha como um todo. Então, ela vai cair, quando ela cair, quando ela estiver na fase final dela de vida útil, vai cair. E aí, lá, depois de alguns dias, aí pode ser em torno de 100, 200, ou até mais dias, aí vai produzir esses esporos que, pelo vento, podem atingir novas plantas e novos frutos, e ali a gente vai observar a formação dos sintomas. Então, é um processo, assim, longo. Muitas vezes, essa muda é plantada e a gente vai começar a ver sintomas em uma quantidade que é possível identificar a doença no pomar depois de uns seis anos. Então, vamos dizer que se a doença foi relatada aqui em 92, 93, pode ser que ela tenha chegado quatro, cinco ou seis anos antes. E, à medida que o fungo foi se desenvolvendo, caindo uma folha, passando para outra planta, até chegar em frutos, numa quantidade que fosse possível identificar no campo, pode demorar aí cinco, seis ou mais anos. Você já falou dessa folha que, às vezes, cai. E, quando ela cai, vai para o solo. Quando essa folha contaminada chega ao solo, o que é que acontece para haver essa multiplicação do fungo? Ele gosta de umidade, calor? Ele gosta de material orgânico? Então, o que acontece? Essa folha vai cair, aí, à medida que ela vai se decompondo, com aqueles ciclos de umedecimento e secagem que vai tendo, vai favorecer a produção dos esporos, que são os ascóspulos, são os esporos produzidos nessas folhas. Então, quanto mais tiver vento de chuva, depois seca, chuva seca, vai gerando esse estresse e dá um start para o fungo começar a liberar esses esporos. Aí, tem a injeção desses esporos e, pelo vento, esses esporos vão entrar na corrente de vento e podem atingir plantas vizinhas ou até um pomar vizinho. Ele não vai a longas distâncias, mas ele pode ir passando de planta a planta, depois de pomar a pomar. E, assim, se essa muda ou sair dessa área ou até mesmo um carregamento que tenha folha, essa folha pode ser transportada no equipamento, no caminhão, no trator, para um outro pomar, um pouco mais distante, ou até para uma propriedade, um pouco mais distante. Então, esse fungo vai ser disseminado geralmente em restos vegetais e não nos frutos, né? Porque essa folha sendo transportada de uma área para outra, aí lá na outra área ela vai entrar em decomposição e lá ela vai liberar esses esporos que, pelo vento, atingem novas plantas. E esses esporos não são produzidos nos frutos. Então, se eu tenho um fruto aqui nessa área com a doença e eu levo esse fruto para uma outra área, não produz esses ascóspos que são levados pelo vento. Produz um outro tipo de esporo que são disseminados apenas por respingo de chuva. Aí, esse respingo é a cada um metro, 80 centímetros de distância. Então, o fruto não é um órgão que vai ser uma fonte de inóculo, né? De produção desse fungo para a disseminação a longas distâncias. São mais as folhas. Você falou aí de muda contaminada. Esse é um cuidado que o produtor precisa ter na hora de ou produzir ou de comprar mudas, só comprar mudas certificadas, só comprar mudas que atendam às exigências do mapa a respeito, por exemplo, de não cultivar muda em terra e sim substrato. Como é que deve ser isso? Então, é um importante ponto que você mencionou, porque a muda sadia produzida em viveiro coberto, ela é estratégica para várias doenças e pragas. Então, não só para pinta preta, para várias doenças e, inclusive, a gente, quando teve a mudança do viveiro a céu aberto, viveiro telado, isso ocorreu entre os anos 2000 e 2003 ali. Então, a doença chegou na década de 90, só para a gente relembrar, e essa produção de mudas em viveiro protegido ocorreu uma década depois, praticamente. Então, a gente teve produção a céu aberto do longo de uma década, que pode ter favorecido essa disseminação no Estado. Aí, depois que essa muda passa a ser produzida em viveiro, diminui-se muito a chance de ter uma muda contaminada e de ser disseminada. Então, quando o produtor vai plantar uma muda num local que ainda não tem pinta preta e se ele vai comprar uma muda de uma região que tem pinta preta e foi produzida a céu aberto, é um risco muito grande dele plantar numa área que não tenha uma muda que possa ter a doença. Então, é importante ter a qualidade dessa muda, uma muda sadia, ter certificação de que ela não tenha nenhuma doença, para que ela seja plantada numa área livre e mantenha essa área livre, não só da pinta preta, mas também de outras doenças em pragas. E que tipo de dano, que tipo de prejuízo a pinta preta pode provocar num pomar inteiro? A gente pode separar a pinta preta e os danos em três. O principal hoje em São Paulo é a queda de frutos. Então, ela pode derrubar até 80% dos frutos. Então, se ela não for controlada e tiver uma incidência muito alta de frutos doentes e uma quantidade muito lesionada da casca do fruto, esse fruto vai cair. Então, quanto mais severo é o ataque na casca do fruto, maior a chance desse fruto cair. Então, em São Paulo pode ter, nas variedades tardias, queda de até 80%. Então, isso é muito grave, né? A gente vai produzir aí mil caixas, duas mil caixas por etário e pode cair 80% disso. É muito grave. E um outro dano que ela causa é para comercialização, porque ela é uma doença que afeta só a casca do fruto. A gente até fala que é um dano cosmético. Então, se você descascar a laranja, você não vai saber qual a laranja que tinha a pinta preta e qual que não tinha. Porque você vai tirar ali o flavedo, que é a parte amarela, ficou albedo a parte branca, a polpa e não tem mais sintoma de pinta preta, que ele estava só na casca. Então, dá para consumir essa fruta, o suco é o mesmo, não afeta em nada o suco, mas cosmeticamente ali para o consumidor, ele não quer comprar uma fruta com pinta preta. Então, ela vai perder valor de mercado. E um terceiro ponto é que alguns países têm restrições para algumas doenças. E, por exemplo, a União Europeia não tem pinta preta ainda. Embora tenha se encontrado fungo em algumas áreas lá, relato do fungo detectado, DNA desse fungo em algumas áreas, ainda não tem a doença na Europa. Então, a gente não pode exportar essa fruta para lá se a fruta tiver pinta preta. Então, ela tem esses três danos. A queda de fruta, reduzir a comercialização por reduzir o valor de mercado da fruta e até mesmo reduzir um possível potencial de exportação que o Brasil teria se não tivesse essa doença nos palmares. E quando fala em queda de fruta, geralmente ele acontece em que fase? Essa queda de fruta, ela é muito importante, porque nós temos aqui a pesquisa de estimativa de safra. E, além de estimar a safra, a gente estima também o que caiu de fruta e qual foi a causa. E o que a gente vê que, ao longo dos últimos anos, a pinta preta foi responsável por um ponto de 3% dessa queda. Como ela acontece mais no final da maturação, a pinta preta é uma doença que derruba o fruto lá mais para o final. Então, vamos dizer agora de agosto em diante, que a queda fica mais acentuada, ela é uma das últimas doenças a derrubar o fruto. Então, muitas vezes o fruto já foi derrubado por um bicho furão, mosca das frutas ou até mesmo um cancro cito com a leprose. E o que sobrou, vamos dizer, se pudesse cair, que tivesse pinta, vai cair geralmente de agosto em diante. E geralmente o que acontece? A queda de pinta é mais acentuada? Quando a gente sai de um período de seca, geralmente a gente vai estar em julho, agosto, seco, e começa a chover em setembro ou outubro, a gente sai desse estresse hídrico e tem uma queda muito acentuada de frutos. Não só com pinta preta, mas também com outros problemas sanitários que vão cair. Então, a gente vê uma queda muito acentuada de pinta preta, geralmente em setembro, outubro, que está caindo pouco fruto, de repente cai bastante fruto nessa fase. E como é que o produtor sabe que a pinta preta está instalada no pomar dele? Quais são os primeiros sinais que ele pode observar? Então, só é possível saber se a pinta preta está no pomar quando tem fruto. Geralmente vai estar com três anos. Então, quando o pomar começa a frutificar ali no terceiro ano, vai ter alguns frutos já no segundo ano. E se tinha pinta preta anteriormente, por exemplo, tinha um pomar velho, ele foi erradicado, as folhas que estavam ali ao solo não foram recompostas rapidamente e já se plantou um novo pomar. Ele vai, esse fungo que estava no pomar velho vai passar para o novo. Então, a gente recomenda ficar dois, três anos sem plantio ali para que o pomar novo seja estabelecido sem a pinta preta. Então, uma vez o pomar vai desenvolvendo e começa a ter fruto, esses frutos vão começar a apresentar os sintomas de pinta preta. São aqueles sintomas típicos, né? Que a gente conhece a lesão típica, que é a mancha dura. Ela tem um halo escurecido, um halo negro, o centro é palha e tem uns pontinhos pretos nesse centro da lesão, que são as estruturas ali do fungo que produzem os esporos. Então, é muito característica essa lesão. Um halo negro, muito característico, um centro mais palha, mais claro, e os pontinhos pretos nesse centro palha. Então, é um sintoma característico que, com treinamento, qualquer pessoa é capaz de identificar e separar esse sintoma de outros sintomas, de outras doenças ou até de alguns outros danos. Então, ela vai ocorrer ali à medida que o pomar vai envelhecendo. Porque à medida que as folhas vão caindo, como eu já expliquei, vai produzindo os ascosmos, eles vão atingir mais plantas, mais frutos. Aí, à medida que o fungo se dissemina para todas as plantas, ele começa a acumular nas folhas dessas copas, dessas plantas, depois passa para o ramo, para o fruto e vai acumulando essa quantidade de fungo na área e tornando a doença cada vez mais visível. Então, o dano dela vai aumentando à medida que o pomar fica mais velho. Quanto mais velho é o pomar, maior a quantidade de doença, mais acentuada é a queda de fruto, mais difícil é controlar essa doença. Uma vez que a doença foi detectada, o que esse produtor pode fazer? O que ele pode fazer? Quando o pomar está novo, ele pode vir fazendo o manejo que a gente chama de cultural, ele pode usar a roçadeira ecológica. O que essa roçadeira faz? Ela vai cortar a vegetação da entrelinha e ela vai direcionando essa vegetação para debaixo da copa. Então, à medida que as folhas de citros vão caindo no solo e você corta o mato e direciona para debaixo da copa, esse mato vai protegendo essas folhas de citros que estão caindo. Então, esse mato faz uma barreira física que quando os ascóspos, que são os esportes, são liberados, eles não vão pegar a corrente de vento, eles vão se deparar ali com o mato, vai bater nesse mato e vai ficar ali. Então, reduz muito essa disseminação. Então, no início do pomar, desde a implementação, fazendo essa roçada ao longo do ano, você vai diminuindo essa disseminação dos esportes. À medida que o pomar vai ficando mais velho, os sintomas vão aparecer nos frutos, a gente recomenda que seja feita a proteção desses frutos. E os produtos mais eficientes que tem hoje no mercado são os fungicidas, que são do grupo das estribirulinas. E a gente recomenda também produtos à base de cobre, os cobres que a gente chama de cobre fixo. Então, o que a gente tem hoje na lista protecidos, que é uma lista que o Fundecitros ordena hoje, que atende os mercados internacionais, só é permitido usar aqui no estado de São Paulo, nas fazendas que vão exportar, os cobres e as estribirulinas. Então, esses produtos são muito eficientes e eles reduzem até 95%, principalmente as estribirulinas, da quantidade de sintomas e também da queda de frutos. Então, são muito eficientes. Então, uma vez, a pinta já estabeleceu, já usou essa roçada e não vai poder fazer mais uso que a doença já está presente, tem que fazer o controle e proteção dos frutos. E também uma adubação equilibrada é sempre bom para todas as doenças. A gente vê que se tiver com todos os nutrientes ali, tudo certinho, a quantidade ideal de nitrogênio, de fósforo, de potássio, de micronutrientes, ajuda muito, porque quanto mais estressada essa planta estiver, maior a chance dela expressar sintomas e ser infectada também. Então, seria esse manejo juntando estratégia química com cultural, nutricional, tudo isso ajuda. E é possível recuperar uma planta que já foi completamente tomada por esse fungo? Uma vez a planta tomada, o fungo vai estar presente ali. Você não elimina ele mais do pomar. Você só vai eliminar o fungo se erradicar o pomar e for plantar um pomar novo. Mas, como eu disse, erradica, espera toda essa folha se decompor para o fungo ser eliminado da área para plantar de novo. Mas, uma vez o pomar está com pinta preta, ela vai aumentar ao longo dos anos, à medida que o pomar vai ficando velho, e tem que conviver com a doença. Aí, só resta fazer o controle. E, muitas vezes, fazendo um controle muito bem feito, dá até a sensação que a doença desapareceu. Mas não é que ela desapareceu. Porque o produto protege o fruto, que é onde ela é manifestada, como ele protege até 95%, você não vai ver mais a pinta preta em grandes quantidades. Vai ser difícil. Então, muitas vezes, quando a doença é muito bem controlada, você acaba tendo a ideia que, ah, esse ano eu não tive muita pinta preta, sei lá que ela desapareceu, mas não, ela está ali. Só esperando para que o produtor cometa algum erro no controle, ou não faça o controle adequado, para que o sintoma seja manifestado. Então, se o pomar vai durar 15 anos, o fungo vai estar presente ali. Se durar 20 anos, a vida útil do pomar, o fungo vai estar lá. Ele só vai desaparecer se for erradicado, eliminar todas as folhas e vier com a muda sadia, sem o fungo mais na área. E aí você estava falando que esse é um problema que não invade o fruto. Ele está na superfície, ele está na crosta. Como é que deve ser feito o combate quando é um fruto, por exemplo, destinado à indústria de suco? Se tiver com pinta preta, essa indústria não compra? Então, o fruto com pinta preta para a indústria, aparentemente, não vai ter problema nenhum. Não é para ter nenhum problema, porque esse sintoma está na casca, a indústria usa a polpa para fazer o suco. Então, esse fruto pode ir com pinta preta, não teria problema nenhum, não vai causar dano nenhum. Então, o que a gente fala é que uma vez essa quantidade de pinta preta, essa severidade que a gente fala do sintoma, não o derrubou, e o fruto vai estar na copa para ser colhido, está ótimo. Então, até a gente estabelece que um controle, muitas vezes, pode ser menos rigoroso para a indústria, porque ela tolera frutos com pinta preta, diferentemente do mercado. Se o fruto tiver com uma quantidade de sintoma muito alto, não vai ter consumo para ele. Então, no mercado é mais difícil. Agora, para a indústria, não tem problema nenhum. Esse fruto pode ser processado e o suco vai estar com a mesma qualidade, sem problema nenhum. Mas existe diferença para o combate lá no pomar, na hora de destinar o fruto, para a indústria do suco ou para o consumo em mesa? Sim, sim. Inclusive, a gente recomenda que aqueles pomares que visam produzir uma fruta para a mesa, eles deveriam buscar regiões em que a doença não está presente, a fazenda ser toda preparada para produzir fruta sem pinta preta, inclusive os maquinários daquela fazenda não se translocar para outras fazendas que já têm pinta preta. Tudo isso ajuda. O que a gente fala é que quanto mais tempo demorar para a pinta preta ser introduzida na área, maior será, mais fácil será controlar essa doença e maior será a quantidade de frutos sem pinta preta destinados para a mesa. Então, o tratamento, desde o plantio, tem que ser totalmente diferente. Não só o controle da doença, mas também o manejo ali, o uso de maquinário, os cuidados para que não se leve a doença de uma área que tenha pinta preta para outra. Porque se um caminhão estiver em uma área que tenha pinta preta, que a fruta vai para a indústria, e esse caminhão amanhã vai fazer um carregamento de fruta em uma área que ainda não tenha pinta, e ele tem folha na carroceria, pode ser que pelo vento essas folhas caindo nesse pomar sem pinta dissemine a doença para esse pomar. Então, os cuidados devem ser totalmente separados, é o que a gente recomenda. E o produtor que a gente fala, se ele estiver em uma área que tenha muita pinta preta, muitas vezes pode ser que ela venha até para o pomar vizinho, porque está próximo, né? A gente recomenda que vá para uma área que tenha certeza que não tenha pinta, porque é a garantia de colher essa fruta sem pinta por um longo período. E com relação ao composto, com relação à preparação da cauda, também tem diferença? Tem diferença, porque quando a gente quer um controle mais próximo do ideal, próximo do 100%, a gente vai precisar cobrir melhor esse fruto. E a cobertura desse fruto vai ser obtida com um volume um pouco maior. Então, se a gente pegar mercados que dependem muito, o destino da fruta é para exportação, por exemplo, a Argentina, a África do Sul, a Austrália, que eles exportam fruta para a Europa, eles têm que fazer um manejo com o volume de cauda mais alto, porque eles querem zero de sintoma, então não pode ter nenhum sintoma. Aí, no caso da fruta de mesa, que tolera uma lesão ou outra, poucas lesões, o volume pode ser intermediário. E a indústria que tolera uma quantidade mais alta de sintoma, que não vai afetar o suco, o volume pode ser um pouco menor. Então, a gente pode ter diferentes recomendações em termos de volume de cauda para proteger esses pomares em função do destino da fruta. É sempre aconselhável que o produtor seja orientado por um técnico, por um especialista, por um agrônomo. O que você recomenda? Isso, o que a gente recomenda, inclusive temos nossos agrônomos aqui do Fundecitos que dão todo o auxílio, inclusive a gente tem um aplicativo, que é o SPIF, que é o Sistema de Pulverização Integrado do Fundecitos, que lá o distributor pode baixar esse aplicativo gratuitamente e estabelecer o volume de cauda a ser usado para cada doença. A gente fez trabalhos ao longo das últimas décadas mostrando que para cada doença, para cada alvo, para cada praga, vai exigir um volume diferente. Então, todas essas informações podem ser obtidas com os nossos agrônomos, até com nós, pesquisadores aqui, e depois ele pode ter auxílio desse aplicativo que vai ajudá-lo a verificar se o volume está realmente dentro daquilo que o Fundecitos recomenda, que é o que foi validado em vários trabalhos ao longo de várias safras. E nesse caso específico, você recomenda o uso de fungicidas biológicos ou para essa praga ele nem existe? O que acontece com os biológicos? A gente tem os biológicos funcionando para diferentes fungos ou controle de bactérias, até mesmo insetos, né? Falando no caso da pinta preta, se a gente imaginar, ela é uma doença de parte aérea, ela afeta fruto. E geralmente os micro-organismos que a gente tem hoje para controlar a doença, muitas vezes eles foram isolados do solo. Então ele não vai ser um bom competidor de parte aérea. Então eles vão ser bons competidores contra fungos que causam doença no sistema radicular e que estão no solo. Então muitas vezes a gente tem hoje bacilos, a gente tem tricodermas, que são bacilos no caso bactérias, tricodermas, fungos, que vão ter um bom controle muitas vezes de fungos que estão no solo. Mas como a pinta preta está na parte aérea, outras doenças de cítricos de parte aérea, a gente já avaliou e ele vai estar competindo com fungos já adaptados para a parte aérea. Então ele tem uma eficiência bem reduzida. Mas o Fundo Existe tem investigado outros produtos, nós temos investigado formas de aplicação, o que poderia ser misturado para melhorar essa performance. Então a gente tem buscado alternativas sustentáveis, que é o nosso caminho hoje, não somente trabalhar com produtos químicos, mas também fazer essa associação com os biológicos. Mas no momento, para uso no campo com eficiência alta, a gente ainda não tem nenhum produto, nenhuma recomendação. Mas a gente continua trabalhando e, igual eu disse anteriormente, a nutrição também é um fator muito importante. A gente tem avaliado ela de forma a reduzir esse sintoma e vamos tentar encaixar nos próximos anos algum biológico de forma associada com outros produtos. mas ainda está em fase experimental. Ainda não temos uma recomendação para passar para o extricultor em relação a produto, dose do produto, o que seja. Mas a gente está numa fase de transição, passando para o uso biológico aumenta a cada ano e a gente tem que fazer com que a extricultura seja cada vez mais sustentável. Ela já é muito sustentável, uma das mais sustentáveis do mundo, mas a gente tem que fazer ela ficar cada vez mais. E o extricultor que tiver interesse em saber mais sobre o assunto pode procurar o Fundecitrus. Vocês têm informações sobre essa doença no site de vocês? Pode sim, a gente vai estar sempre à disposição. O Fundecitrus é uma empresa sem fins lucrativos, então ela é mantida pelos extricultores, pelas indústrias de suco. Então tudo que a gente produz é gratuito. Como eu falei do aplicativo, ela é gratuito. No nosso site tem várias informações, podem ser acessadas gratuitamente. Eles podem seguir o Fundecitrus nas redes sociais para receber informações dos nossos eventos, webinars. No YouTube tem informações, tem vídeos sobre pinta preta, período de aplicação, quais são os produtos. No nosso site também a gente tem um manual de todas as doenças que a gente atualiza praticamente todos os anos, e lá estão todas as informações. Temos um guia de controle, que tem lá o controle do psilídeo, vetor do HLV, da leprose, da pinta preta, do cancro cítico e da polidão floral, as principais doenças. Então ele tem várias informações gratuitas que ele pode usar. E mesmo assim, se ficar alguma dúvida, entre em contato conosco, pelo WhatsApp, ou pelo nosso 0800, e nós, pesquisadores, ou nossos agrônomos, vão estar à disposição para ajudá-los a controlar e ficar cada vez mais eficientes no controle das doenças e práticas. Muito bem. Essa foi a minha conversa com o Geraldo Silva Júnior, que é pesquisador científico do Fundecitrus. Eu quero muito te agradecer pela entrevista. Geraldo, é sempre muito importante ter vocês do Fundecitrus aqui no Citricultura, viu? Seja bem-vindo sempre. Eu que agradeço em nome do Fundecitrus e estaremos à disposição, José Marcelo, precisando, só contar conosco. Grande abraço. Grande abraço para você e grande abraço para você que acompanhou essa nossa conversa até agora. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. Você pode reassistir e também compartilhar essa nossa edição ao acessar o nosso canal lá no YouTube, o canal do Agromais. Lá você pode rever esta e outras edições do nosso programa. Fico por aqui e a gente se vê ao longo da programação.